E aí galera, beleza? Tô com mais um vídeo pro canal e hoje eu vou estar ensinando vocês a como tá baixando o jogo SuperHoodBairRessupJom, pessoal. E hoje eu vou estar ensinando vocês a como tá traduzindo o jogo em português. Isso mesmo, o jogo já viveu em português. Tô bem, pessoal. Eu vou ensinar vocês a como tá traduzindo. O jogo é super legal, recém-lançado e hoje eu vou estar ensinando vocês a como tá baixando e instalando esse jogo. O jogo pesa, pessoal, 906 MB, pessoal. E hoje eu vou estar ensinando vocês a como tá baixando e instalando esse jogo. Vamos lá pro tutorial. O primeiro que eu vou fazer, pessoal, é abrir a pasta do jogo quando eu terminar de baixar no torrent. E eu vou precisar de três programinhas, que é o torrent da Mutu e do In-Ra. Se o 7227 vai precisar da Mutu e do In-Ra, então você pode estar usando o In-Ra pra estar extraindo a ISO, pessoal. Mas, então, você pode estar usando o 128, 8.1 e 10. Não precisa de nenhum programa, porque já tem a ferramenta pra emular a imagem em ISO, pessoal. Basta dar dois cliques. Numa ocasião em 2010, então eu dou dois cliques aqui e o botão direito, montar. Aí depois, pessoal, se for vir no setup, botão direito, pessoal, acima dele, execute como administrador. Pronto, pessoal. Depois que abrir o instalador, aqui você não vai mexer em nada, pessoal. E repara onde você vai instalar esse jogo. Se é em outro HD, você vai estar no D ou no F, não sei. Mas repare, pessoal. No meu caso, se eu tenho um HD, então eu vou instalar no C. E vou deixar aqui esse programa X86, super rude, bem... Aí você marca essa caixinha, pessoal. Deixa tudo do jeito que tá aqui. Mas depois você não instala, pessoal. Aguarde a barrinha vir de carregar. Depois que eu tenho aí de carregar, vai aparecer uma minha fincha. E aí você finaliza a instalação do jogo. Aí depois que você finalizar, pessoal, você vai vir em meu computador, neste computador. Botão direito de cima aqui, pessoal, demais BDROM. Abrir. Vem em Plaza. Na pasta Plaza, pessoal. Nessa partinha aqui, ó, do instalador do jogo, que é a pasta Plaza, que é o crack. Vou copiar esses quatro arquivos aqui, pessoal. Aí depois você fecha. Vem no atalho com o botão direito, pessoal. O atalho do jogo, com o botão direito em cima dele. Abrir o local do arquivo, pessoal. Aqui dentro vocês vão colar o crack. Se aparecer a mensagem pra substituir, você substituir, pessoal. Marca essa caixinha e continua. Pronto, pessoal. Agora pra deixar o jogo em português, você vai vir em Steam Emo. Botão direito. Propriedades. Se essa caixinha estiver marcada, você desmarca. Aplique e dê um OK. Agora você abre, pessoal, Steam Emo. Desce aqui até chegar em Username. Bota seu nome. Botou. Aí depois você vem em Linguas. Linguas. Aqui, pessoal. Linguas. E vão botar Português. Aqui, pessoal. Linguas de Português. Aí depois você aperta aqui, pessoal. Em Arquivo. Salva. Salvou. Agora pode fechar. E agora, pessoal. Neste ícone que criou na área de trabalho. Você vai dar o botão direito. Em cima dele, pessoal. Propriedades. Compatibilidade. Marca esse campo, pessoal. Executar esse programa como administrador. Aplique e dê um OK. E é isso, pessoal. Você pode estar abrindo esse jogo aí, pessoal. Que esse jogo acionou-se perfeitamente em Português. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí